A candidata de número 1, Débora Brionne-Rolli. A candidata de número 2, representando a Via Brasil, Renata Thierry Oliveira Takahashi. A candidata de número 3, Érica Pedrosa Kazura Yama. A candidata de número 2, representando o Projeto Brasil, Amém e Zui. A candidata de número 5, Débora Midori Aote. A candidata de número 3, Érica Pedrosa Kazura Yama. É, é, é! É, é, é! É, é! A CIDADE NO BRASIL 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 A candidata de número 8, Priscila Atiba. A candidata de número 9, Mônica Aipo Uji. A candidata de número 10, 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 Mônica Aipo Uji.